No pagode da ofensa Não é bom, não é bom Zoa, brinca e dispensa Não é bom, não é bom No pagode da ofensa Não é bom, não é bom Bom é ser feliz com zoação É isso aí galera, turma aqui de novo com o pagode da ofensa Que a galera adora Nojê! No pagode da ofensa Não é bom É o viado com a mão no boné É o viado com a mão no boné É o viado com a mão no boné É aqui que a gente vê Tchau viado É o viado que tá indo embora Lê, 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 lê Tá esquisita? Lê, 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 lê A sua camisa? Lê, 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 lê Parece toalha de mesa Vai! Lê, 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 lê De cabelinho? Lê, 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 lê É esquisitão? Lê, 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 lê Com a calça é xadrez Ai, que vicinha Lê, 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 lê Esquisitinho? Lê, 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 lê No cabelinho? Lê, 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 lê Parece um marquito O carequinha subindo é gay O carequinha subindo é viado O carequinha subindo é viado É aqui que a gente vê De mochila e carequinha É uma bicinha É aqui que a gente vê O de sacolinha Bichinha aqui na praça Olha a sacolinha Sacolinha de joia gay Sacolinha de joia gay O de óculos na cabeça É bichinha todo mundo sabe É bichinha todo mundo sabe Lê, 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 lê Lufantinho, lê, 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 lê De verde, lê, 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 lê Ocupa a praça toda Os viadinhos descendo aqui Os viadinhos descendo aqui Eles vão dar o boga E depois o troca-troca Os viadinhos vão dar o boga 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 Senta na mandioca Senta na mandioca Senta na mandioca